Volto a falar com a Nayara Moura, que é ao vivo no Balanço Geral. A Nayara vai falar sobre a prisão de quatro pessoas na região da 44. O que essas pessoas estavam aprontando, Nayara? Luares, essas pessoas estavam traficando aí na região da 44. Foram presos, então, três jovens, três mulheres e um homem. Eles foram, olha só, o que foi apreendido com eles, vários papelotes de drogas, dinheiro, celulares, inclusive celulares furtados ali na região para serem trocados por drogas. Eu vou conversar agora com o Wagner Rodrigues, que é da Rumo, porque a Rumo tem feito esse trabalho muito bem ali para tentar eliminar esse crime na região da 44, que a gente sabe que prejudica o comércio, como todas as pessoas que frequentam ali, essa região tão movimentada aqui da capital. Primeiro, boa tarde. O senhor me conta como que vocês chegaram até esse quarteto do crime. Boa tarde, boa tarde, Luares, a todos que nos assistam. É um prazer falar contigo novamente, meu irmão. Essa situação vem decorrente desde a operação férias. Nosso comandante-geral Velho Tuparão determinou que a Rumo desse uma atenção mais específica nessa questão de parques, de praças. A Praça do Trabalhador, nós sabemos que, infelizmente, algumas pessoas têm tentado se aproveitar do grande fluxo de pessoas na 44 e rodoviária para praticar furtos, roubos e também o tráfico de drogas. Nós começamos a trabalhar intensivamente ali, o Serviço de Inteligência nosso monitorando aquela região, aquela situação, para inibir esse tipo de crime. E no dia de ontem nós conseguimos tirar de circulação esses quatro jovens, três mulheres e um rapaz. Esse rapaz que já tem passagem pelo crime de tráfico de drogas foi preso em junho, já estava nas ruas. As meninas ainda não tinham passagem, mas já sabemos aí que elas estavam atuando há algum tempo, inclusive, algumas delas no intervalo do seu trabalho, trabalham em empresas aí fixas, ou então quando saíram do expediente, auxiliando seus namorados, seus esposos ou amigos ali. Basta, precisamos ressaltar nessa situação a questão do pessoal do celular. Quando tiver o seu celular furtado ou roubado, fazer essa denúncia, registrar a ocorrência, porque ontem durante essa abordagem nós conseguimos identificar que um dos celulares que estavam aí com esses traficantes era produto de furto. A pessoa registrou a ocorrência e para quem não sabe, o celular, ele tem um número de identificação semelhante ao chassi, para que vocês entendam, que tem no veículo. Então nós conseguimos acessar esse número e descobrir que esse celular é produto de furto. Eles foram atuados aí pelo crime de tráfico de drogas, pós-receptação, associação criminosa, passarão por audiência de custódia e um fato aí que chamou bastante atenção. Então o Loares já viram fazer esse tipo de entrevista, a Record Goiás mostra essa questão do abandono que as mulheres sofrem dos seus companheiros, namorados, parceiros, quando a coisa dá ruim, quando a casa cai. Uma dessas meninas ontem estava acompanhada do seu namorado, praticando ali o tráfico de drogas. Quando ele percebeu que nós estávamos pela localidade, ele abandonou essa menina, com todas as drogas na bolsa dela e tudo que ela tinha ali do tráfico, o dinheiro e tudo mais. Foi embora, não apareceu na central de flagrantes, nem para arrumar um advogado para ela, para ligar, saber como ela estava. Então nós vemos aí, o Loares, no presídio, basta dar uma olhada, dia de visita, os homens que estão presos recebem visita das mães, das namoradas, das esposas, dos filhos, das filhas, as mulheres são abandonadas. Elas entram no crime aí muitas vezes, induzidas por esse indivíduo, assumem essa ação criminosa quando eles são presos e quando elas caem, eles simplesmente abandonam as trocas, as descartam e que foi feito ontem por esse indivíduo aí, que não podemos chamar nada mais, nada menos que criminoso, porque não teve a capacidade, como homem, pelo menos cuidar da sua namorada no momento. Agora a gente observa isso ficar mais claro, né, Wagner? Até porque essas meninas, geralmente, como é o caso dessas aí, não tem passagem pela polícia, mas o homem tinha passagem pela polícia, né? Então fica claro que elas entraram, ou recentemente, no mundo do crime, induzidas e levadas a cometer esse tipo de crime, mas também são criminosas, tanto quanto os homens, né, que acabam levando elas para esse mundo. Sim, claro, nós estamos aqui de forma nenhuma inocentando, né, dizendo aí que elas são inocentes, tanto que foram presas em flagrante delito. O fato é que nós estamos ressaltando essa questão, infelizmente, de mulheres cada vez mais jovens entrarem no mundo do crime, acompanhando seus namorados, seus maridos, assumindo o crime, né, quando eles são presos, e depois ter o mesmo destino. A grande diferença é que, quando o homem vai preso, a mulher acompanha, cuida, vai lá visitar, tentar ajudar para que ele seja solto, e quando a mulher é presa, ela é simplesmente abandonada, como essa, uma dessas meninas foi ontem, uma menina de 18 anos, trabalha aí numa empresa, emprego fixo, foi entrar nessa latada de acompanhar o namorado no mundo do tráfico, volto a repetir, não é inocente, mas poderia, olha aí a foto sendo mostrada agora, Luares, esse é o namorado, ele não foi preso, mas já foi já citado aí para a polícia civil, a identificação dele, com certeza ele vai ter que prestar conta da justiça, mas você vê uma foto dessa aí, de mão dada, esse é o namorado, o que... Fugiu na hora. Isso, deveria garantir a segurança da moça, né, tirou ela da casa dos pais dela para garantir a segurança, na hora que deu ruim, fugiu como um covarde, foi o primeiro a abandonar o navio como um rato, criminoso, e deixou ela na chapada. Agora, Wagner, a gente viu ali também a quantidade de drogas apreendidas, né, não só drogas, mas celulares e também dinheiro. O que que tinha com esse quarteto? Olha, eles tinham ali mais de mil reais em espécie, podemos ver pelas imagens dele trocado, ali o que é realmente passado, essas notas menores, dois, cinco reais, geralmente é o que é compro em crack, nós sabemos que eles fracionam essas pedras de crack, e vende mais barato, cinco, dez, quinze reais, depende do tamanho. Aí vem os papalotes de cocaína, mais caro, cinquenta, setenta, trinta reais, depende da qualidade desse entorpecente, maconha também, vamos vendendo aí na casa dos trinta, quarenta, cinquenta reais, tem droga para todo tipo de cliente, todo tipo de freguês, vamos dizer assim. E até, Luarez, aproveitar a sua audiência, o crime de uso de entorpecentes não foi desqualificado, não, ele não foi liberado, não. Então, infelizmente, cada vez mais pessoas usando drogas, usando a maconha principalmente, e aí no intervalo do almoço, alguma coisa, vai usar a praça ali para usar droga, vai ter uma notícia ruim no seu trabalho, porque você vai ser preso, conduzido à central de flagrantes, se você lavrar do TCO, talvez até ali no mesmo local, para ser respondido pelo artigo 28. Muita gente fala que a droga não faz mal, que maconha não faz mal, está aí o ciclo completo. Mulher abandonada, largada na chapada agora, pelo indivíduo que abandonou ela quando a casa caiu, celulares que são furtados ou roubados para se trocar por droga, simples assim, associação criminosa, três mulheres, um cara, outras pessoas, nós sabemos que tem muito mais pessoas praticando esse crime aí nas praças dos parques, região da 44 tem um volume muito grande de pessoas, mas voltamos a repetir, a Guarda Semetropolitana está em intuito de coibir isso e a Romul está em cima. Pois é, só para a gente encerrar, você estava me falando que inclusive as pessoas vão até esses traficantes ali na região da 44, isso é muito ruim também para o comércio, o que os comerciantes têm falado para vocês e como que eles podem contribuir, as pessoas que circulam lá, denunciando caso vejam alguma dessas práticas, seja a venda ou o uso ali na região? Olha, a Guarda Semetropolitana tem o seu telefone 153, que é gratuito, ligue, passe a denúncia de tráfego nessas praças, nesses parques, nessa situação da 44, transporte coletivo, terminais, nós iremos atender. E a Romul tem o seu WhatsApp, Romul Denúncias, que é o 995749570, 995749570, nós iremos atender, coibir para que a população possa ter o seu direito de vir com liberdade, com segurança, poder levar suas crianças para os parques, os adolescentes, muitas praças sendo construídas, para que a população vá curtir, aproveitar as férias, agora voltou o período de aulas, mas aproveitar o seu final de semana, não toleraremos de forma nenhuma a Guarda Semetropolitana, em especial aqui, a sua unidade especializada de Romul, que continue a fazer essa farra. Tá certo, muito obrigada, viu, ao Wagner Rodrigues, a todo mundo aí também da Romul, parabéns pelo trabalho, você viu aí, né, Luares, tudo que o Wagner falou, todo o material aprendido também com esse quarteto, era para ter mais gente presa, mas um deles acabou fugindo na hora que viu que a polícia, que enfim, a Romul tinha fechado o cerco contra esses traficantes que agem ali na região da 44, Luares. Quem sabe de alguma coisa, é só ligar, né, para, aí está o Romul, denúncia, né, que é o 995-74-95-70, coloca aí na sua lista, na sua agenda de telefone, esse número, né, vai que hoje você não precisa, mas amanhã você pode ajudar a Romul a chegar até os criminosos. Obrigado, viu, Nayara, obrigado, Rodrigues, obrigado aí pela informação.